Quero turbinar meu trinca-ferro, muito pop, pop, velho, pois é, cara, muita gente quer turbinar o trinca-ferro, muita gente quer botar o trinca-ferro pra cantar, eu mesmo sou a favor, sim, da pessoa tentar, da pessoa caprichar no manejo do pássaro, pra o pássaro poder abrir o canto, vai ter vezes que você vai fazer um monte de coisa e a coisa não vai fluir, não adianta, a coisa não flui, parece que é assim, você tem que esperar mesmo o tempo do pássaro, mas uma coisa que eu descobri dentro da gaiola, observando o pássaro todos esses anos, que o pássaro, principalmente a fêmea, ela só reproduz se ela percebe que naquele ambiente não vai faltar comida pra ela, que naquele ambiente não vai faltar água, que aquele ambiente vai ser um ambiente seguro, que aquele ambiente vai ser um ambiente saudável, que ela vai poder ter sim os seus ovinhos, que ela vai colocar ali os seus ovinhos dentro do ninho, que ela vai poder chocar, e na hora que ela procurar comida, ela vai encontrar. A mesma coisa, eu quero turbinar meu trincaferro, primeiro de tudo, eu tenho que ter espaço na minha casa, segundo, se esse trincaferro que eu tenho, tem dificuldade de cantar e tem outros cantando, vai ficar ruim, não dá certo, a gente fica todo perdido, e se um cantar e se um cantar e o outro não cantar, aquele que não canta, ele fica submisso pra aquele que canta, então, pra você turbinar o seu trincaferro, você primeiro de tudo, tem que ter espaço. Dificilmente alguém consegue botar um trincaferro pra cantar de verdade, não é ficar cantando baixinho não, é cantar de verdade, se a pessoa, ela não tem espaço. Segunda coisa, a pessoa não é a pessoa que gosta, não, mas eu estou falando muito sério aqui, tem que ser uma pessoa que gosta, porque tem gente que pega o trincaferro pra poder criar e logo se decepciona. Não sei se vocês conhecem gente assim, eu conheço amigos meus que estavam naquele fogo, naquela vontade de pegar o trincaferro, e aí pegaram o trincaferro, com 3, 4 meses, já desanimaram, já viram o coleiro cantando, o outro já viu o azulão, e o trincaferro caro, bobo, passaram o trincaferro pra frente a troca de banana. Então, tem gente que se decepciona, tem gente que pensa que é uma coisa e é outra, e é uma coisa que, sem dúvida, vai continuar acontecendo. Já tem pessoas que não tem sorte, entendeu? Quando pega o trincaferro, o primeiro trincaferro que pega, já pega um trincaferro com muita dificuldade, a pessoa já não está tendo condições financeiras de pegar um trincaferro, já pega qualquer passarinho. Geralmente vai pegar o mais machucado, o mais ferido, o mais quebrado, o mais maltratado. Então, o trincaferro hoje, ele virou uma oportunidade. Quando a gente fala que vai botar um trincaferro pra cantar, que a gente turbina ele, a gente está querendo dizer que a gente consegue isso através do tempo que você tem ele. Não adianta, eu peguei hoje, hoje não, mas você pode começar a turbinar seu trincaferro hoje. Como? Tirando o alpiste, tirando o cânhamo, tirando o arroz capeto, você está entendendo? Colocando no lugar disso a aveia, que é muito importante, você botar um potinho de aveia, top demais, ajuda, muito melhor do que semente. Você botar em um potinho de farinhada, uma, duas vezes por semana, você tirando o alpiste, aquela gordura mais silenciosa, tirando aí o girassol, aquela gordura mais perversa, você tirando o cânhamo, o arroz capeto. Você vai conseguir sim, através do mamão de vez, através da rúcula, do espinafre, dar uma turbinada no seu trincaferro a ponto de você ver penas, bicos, canela e também a pele do passarinho muda completamente. Agora, tem gente que tem sorte, tem gente que não consegue ter sorte logo no início, tem gente que pega um trincaferro todo machucado, todo batido porque é mais barato, o outro pega um trincaferro que dizem que é famoso, que cantou em tal lugar, já não canta mais nada, é um violão quebrado que não sai som. Então, como que eu faço para recuperar esses pássaros? Quando eles chegavam aqui na minha casa, que meus amigos traziam pássaros de todos os lugares para eu poder dar uma semana de manejo neles, eu percebi a solidão que aqueles pássaros tinham. Chegava pássaro para mim na minha casa, um amigo falava, vou te dar 150 reais, você fica com ele uma semana para mim, fica tudo por sua conta, beleza. Eu olhava a solidão que aqueles pássaros tinham. Cara, eu começava a levar para passear, começava a dar banho de sol, começava a botar banheira de manhã e de tarde, no começo eu vi uma certa dificuldade, e os pássaros ficavam cismados, não queriam tomar banho na banheira, eu insisti, eu tentei, eu forcei a barra, e os pássaros desceram para tomar banho. E eu filmava tudo, catalogava tudo e mostrava para as pessoas o quanto que os pássaros são solitários. Às vezes você tem um trincaferro muito bom na sua casa, que canta de madrugada, que canta quando o dia está amanhecendo, mas quando você leva para a rua é um verdadeiro fantasma, ele fica mudo, amedrontado, ele fica ali de olho, olhando para o lado do outro, de olho regolado. E o que acontece? São pássaros solitários, pássaros que não têm mexida, pássaros que muitas vezes estão dentro de casa, colocados num prédio e esquecidos do mesmo lugar. Agora, quando você quer turbinar um trincaferro desse fácil, você vai acordar mais cedo, você vai pendurar ele num prego novo, você vai colocar uma comida para ele que você nunca colocou, uma fruta que você nunca colocou, você tem um sorriso no rosto quando acorda de manhã cedo, tudo está bem para você. O pássaro era para te trazer alegria, mas agora está te trazendo infelicidade, e isso é ruim, eu vou turbinar o meu trincaferro, vou botar um pouco de areia para ele com grite mineral uma vez por semana, vou colocar uma areia no fundo do voador, vou jogar umas tenebres lá, vou pendurar a fruta no teto, eu poderia fazer um monte de coisa para turbinar o meu trincaferro, mas a primeira coisa que eu vou fazer é reclamar, dizer que ele não canta, que ele não vale nada, que esse pássaro não presta, já tentei de tudo e ele não toma banho, você não tentou nada, você decidiu isso muito fácil, eu já cheguei a pegar pássaro aqui, que dizia que não cantava, e eu fiquei com ele uma semana, e ele cantava todo dia, e eu não entendia, e quando eu cheguei na casa do cara, eu reparei que lá era uma bagunça, como que aquele pássaro ia cantar naquele lugar? Então, para você que quer turbinar o seu trincaferro, dê valor o pássaro que você tem, porque com certeza, é esse pássaro que você tem, que vai te mostrar o quanto é valoroso você ser criador de trincaferro.